Aqui sobre a usina eólica, vamos lá? Então, aqui a gente tem o catavento, que é basicamente o principal mecanismo, o dispositivo, que ocorre em tudo isso. O vento, ele vai em direção a essa hélice que está girando, como vocês estão vendo, ela gira por causa do vento. E aqui dentro dele, da própria hélice atrás, tem o multiplicador e tem também o gerador. O multiplicador, ele vai pegar toda essa energia que vai ser passada para o vento e ele vai passar para o gerador, basicamente. O gerador vai transformar isso em energia elétrica, só que a voltagem está descontrolada, não tem uma voltagem certa para isso. Então, ele vai descer aqui pelo cabo e vai para a subestação. Você deve estar se perguntando, para que serve a subestação? A subestação, ela é basicamente o que vai controlar, vai dar uma medida para os volts. Vai pegar, vai dar a voltagem necessária para ir para o transmissor. E o transmissor, ele basicamente vai passar aqui, como vocês estão vendo, para este poste elétrico. E o poste elétrico, ele vai pegar e vai passar toda a energia para as indústrias, para a cidade, para o funcionamento de máquinas e luz. Aqui tem as luzes. A nossa maquete, ela é referente a uma fazenda, trabalho do meio da agricultura, agropecuária. Aqui a gente tem a máquina de pavimentar, aqui a fazenda, a gente tem tudo mais aqui, aqui a energia. Agora, o meu amigo Ian, ele vai contar as vantagens e desvantagens a respeito da energia eólica. Muito bem, as vantagens de uma energia eólica é que é uma energia limpa, é renovável e inesgotável. As vantagens de uma energia eólica é que ela pode prejudicar a audição de moradores da região. Também pode prejudicar as aves que passam pela região. O custo dela é muito alto, pode prejudicar até 10 mil reais a montagem. E é isso, a desvantagem. A gente agradece a apresentação. Obrigado por ter assistido.